Raspadinha, limpinha, vem pro morro do sapo Hoje eu quero perereca no morro do sapo Hoje eu quero xerequinha no morro do sapo Raspadinha, limpinha, limpinha, limpinha Raspadinha, limpinha, vem pro morro do sábado Raspadinha, raspadinha, raspadinha Vem, vem pro morro do sábado Raspadinha, limpinha, limpinha Raspadinha, limpinha, limpinha Raspadinha, limpinha, limpinha